Fala mais querido, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus, estou de volta com vocês para mais um vídeo de Turistic Bus Simulator Lembrando que no vídeo passado eu já tinha selecionado uma viagenzinha pra gente fazer, agora só falta selecionar a data pra gente já tá iniciando a nossa viagem, tá galera? Lembrando também que o motorista já bateu o ônibus uma vez e quando pula tantos dias assim, tá? Ah, pelo motorista não ter tanta experiência é perigoso que ele bata o ônibus e eu tô com medo que ele vá... Ah, bateu, ah, sofreu um acidente brother, aí ó, nossa, 60% cara, é, fazer o que né cara? Acontece né? Olha, chovendo, tá chovendo, será que é a primeira viagem com chuva? A chuva que ela sempre inicia um pouco e depois acaba, mas se for uma viagenzinha com chuva eu vou gostar porque é um negócio meio que diferenciado né? Mas a chuva aqui não dura muito não, cara, já adianto pra vocês, tá? Será que vai tá chovendo mesmo? Com chuva? Caraca, meu! Ah, tá com chuva, mas a chuvinha é bem fraquinha, tá galera? Vamos ver aqui a viagem que a gente tem que tá fazendo, ó, tem que pegar o pessoal aqui, levar até essa cidadezinha aqui próximo e bate volta, é isso. A viagenzinha é tranquila, vamos ligar mais uma aqui, aí show, viagenzinha com chuva galera, olha que da hora, vamos soltar o maneco, tá? Acho que eu vou deixar pra arrumar o ônibus ali assim ó, na saída da empresa aqui, deixa eu manobrar ele primeiro aqui, agora eu vou ter que pegar o Scania, arrumar ele novamente, apesar que esses dias tudinho de viagem aí, possa ser que o motorista já rendeu algum lucro pra nós, né? Vamos dar um confere, ó, 146 mil, ele já rendeu algum lucro pra nós, tá? Vou gastar mais ou menos de 2 a 3 mil pra arrumar aquele ônibus ali, tá? Vamos lá, vamos ligar ar-condicionado, ventilação ok, WC ligado, né, que é o banheiro, luz de leitura não precisa, Wi-Fi a gente não tem ainda, acho que aqui tá tudo ok, vamos ver pro lado de cá, eu gosto de baixar um pouco o ônibus, apesar que na rodovia ali vai ter alguns momentos que eu acho que eu vou ter que levantar ele, não sei, espero que não, espero que não haja necessidade, tá? Então vamos lá, galera, viagenzinha com chuva, hein? Vambora, primeira vez que eu pego uma viagenzinha com chuva, que da hora, meu, porque sempre quando eu inicio algum save ou algo do tipo, a chuva, ó, passa assim rapidinho, mas tá bom, agora eu vou iniciar a viagem triste sabendo que o motorista bateu, não deve ser por conta da chuva, né, cara? O homem tem pouca experiência, né, gente? Aquele famoso barato sai caro, já viu? Mas vamos dar oportunidade pro homem, vamos dar oportunidade pra ele, ele vai crescendo na empresa aí, e aí conforme for ele vai ganhando experiência, tá? Vou dar oportunidade pra ele, não vou mandar ele embora, não. Vambora, que até porque eu bato os ônibus também, então não tem desculpa, né, galera? Vambora. Cara, chuvinha insana, hein? Será que dava aquelas tempestades aqui também? Tá, podemos ir numa boa. Já dá uma pisada mais forte pra gente sair logo, boa. Aí, vamos pegar o pessoal aqui, que tá tudo debaixo de chuva. Vamos aguardar, vamos ligar o letreiro, vamos abrir aqui a porta pro pessoal entrar. E é isso, chuvinha desce o ar-condicionado de 24 graus, vai ficar até friozinho, né? Vai ficar até um pouco friozinho. É, pessoal, vambora. Segure aí, vamos iniciar a nossa viagem, né? Viagenzinha curta, tranquila. Espero que seja tranquila, né? Porque eu nunca peguei com chuva uma viagem aqui, então não sei como que é a simulação de freio na chuva, eu não sei se é a mesma coisa, entendeu? Então, tem que manter a cautela, né, galera? Chuva é chuva, né? Chuva e asfalto, se não tiver a tensão redobrada, o cara dança mesmo, entendeu? O cara dança mesmo. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ver se tá vindo alguém pro lado de cá. Tá vindo não, tá tranquilo. Galera, já deixa o seu like no começo do vídeo, não deixa pra depois não, que você pode acabar esquecendo, tá? Se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, deixa o like e mostra aí, fechou? Vambora. Agora eu preciso juntar mais 200 mil, pra ficar sempre com 200 mil na mão, né, galera? Acho que nunca é... Apesar que dá pra mim comprar mais um ônibus já, né? E já contratar outro motorista, 140 mil, se eu comprar um outro ônibus na faixa de 80 a 90, ainda vai sobrar uma grana boa, né? E dessa vez, galera, eu quero evitar de ficar pegando os containers, tá? Vamos mais na raça mesmo, levantando o dinheiro aqui, rodando com nossos ônibus. E eu queria até perguntar pra vocês, vocês acham melhor fazer assim, evitar de pegar os containers? Porque o container, ele é uma ajuda extra no game, entendeu? Pra quem tá precisando de um dinheirinho. O que vocês acham? Deixo de pegar os containers, ou pego os containers, ou eu vou na raça assim, sem precisar de ajuda? Comente aí, vambora. 140 mil? 146 mil que a gente tá. Tá, vou comprar um ônibuszinho pra nós, mais um. Né? Aí... A hora que a gente arrumar ele, eu solto na mão do motorista lá, velho. Ele vai ficar com aquele ônibus batido lá. Te infeliz, rapaz, bateu o ônibus. Dá pra entender agora por que que às vezes tem uns acidentes assim do nada, entendeu? É por conta desses motoristas. Ó, Rafael, e a câmera? Cara, esqueci. Agora que eu acabei de lembrar. Até eu montar o tripé ali pra gravar, vai demorar horrores, tá? Mas vamos embora. Eu tenho que lembrar, cara, que tá gravando isso aqui. A galera tá pedindo bastante Eurotruc também. Porém, o Eurotruc, galera, é o seguinte. Eu tentei instalar uns mods aqui, não deu muito certo, não. O jogo não tava querendo nem abrir. Tá? Então o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reinstalar o jogo pra criar, colocar os mods bem, sabe? Certinho mesmo pra ver o que que tá acontecendo. Eu deixei o limpador de para-brisa no modo lento, né? Fica mais de boa que a chuva não tá tão forte assim. Bom, acabamos de chegar aqui na cidadezinha. Pegar o pessoal ali, fazer a manobra. E já pegar o bate-volta. A viagemzinha é bem curta, como eu falei pra vocês, tá? Hum... Azedou, véi. Aí azedou. Aí você me quebra as pernas, cara. Puxa vida. Quebrou as pernas esse cara, hein? Vai, João. Ó, o outro não para. Para aí, véi. Tá vendo que o ônibus tá entrando? Tem uns caras que é meio bração, cara. Tá louco, véi. Tá, vamos lá. Vamos aqui, aqui. Cara, eu ativei alguma coisa aqui sem querer, hein? Ativei alguma coisa sem querer. Bom, enquanto os passageiros vão descendo, outros vão subindo, a gente aguarda aqui. Itapemirim é ação, galera. O que é isso? É um cheque? Eu quero um cheque branco. Eu sei que tem uma grana por aqui. Eu sei que tem grana dando sopa por aqui. Sempre tem. Bom, aqui foi rápido, hein? E foi rápido, véi. Foi muito rápido. Agora já tem que entrar aqui à direita para a gente fazer o contorno. Boa, garoto. Tem que andar com cautela dentro dessas cidades aqui com paciência, hein, galera? Não, a gente não roda não, véi. Não, a gente não roda de jeito nenhum aqui. Bora. O volante desses ônibus aqui tá bem pesado, hein? Vambora. Agora é só bater, pegar o bate-volta para casa. Vou estar procurando um outro ônibus para a gente estar comprando. O pessoal falou que é melhor levantar a grana para depois estar trocando a frota. Acho que vai ser melhor assim mesmo. E aí a gente coloca uma única frota com um único adesivo, sabe? Por enquanto vamos se manter no turismo aqui mesmo. Vamos lá. Acho que na volta aqui vai dar para dar uma pisadinha, hein? Para a gente voltar mais rápido. Boa. Foi para mim? Foi. Rapaz, e a chuva não cessa não, hein, galera? A chuva não tá cessando não, hein? Tá certo aqui que antes que aparece o Mocoronga ali na... Na direita do ônibus. Vambora. Já vai dar para dar uma pisada um pouco. É isso? Isso. Vambora, seu menino. Dá aquele macho nesse carrinho, marca, velho. Apesar que o Mãe, ele anda mais com o Scania, galera. Ele anda mais com o Scania, ele tem mais pressão. Boa, mão contorna aqui. Vai dar para nós passar? Bora. Cara, a realidade desse game aqui é absurda, cara. Olha esses pingos de chuva, galera. O realismo disso aqui. Top, 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 velho. Família, é o seguinte. Comentaram no vídeo passado como que liga a rádio no PlayStation 5. Eu não tenho a mínima ideia. Porém, que deve ser... Tem um ou outra a mais que joga e sabe ligar. Se você sabe ligar a rádio no PlayStation 5, comente aqui. Porque quem tiver dúvida vai conseguir resolver o seu problema, tá? No computador eu sei que é só apertar qualquer teclinha demais. Tanto no numérico acima das letras ou no numérico ali do... Do numérico padrão mesmo do teclado, tá? E o asterisco troca a rádio, tá? O mais ou menos liga a rádio. Na verdade, o mais liga, né? Aumenta o volume total. O menos diminui. E o asterisco troca a rádio. Então, quem souber aí, já sabe, né? Comente aí para dar uma força aí para quem está quebrando a cabeça para ligar a rádio no PlayStation 5. Eu não tenho a mínima ideia. Ou dá um Google, cara. Acho que no Google... Acho que deve ter alguém falando nos fóruns, entendeu? Ou no fórum da própria loja. Vamos lá, vamos por aqui. Chuvinha insana, cara. Você tá doido? Tá chovendo muito aí não onde você mora? Aqui tá chovendo bastante. Graças a Deus. Isso é bom. Principalmente para nós que gosta de um peixinho, né? Aí tem que chover bastante mesmo. Piracema já vai acabar agora. Comecinho de fevereiro. Show de bola, uai. Vou tentar voltar com o canal lá ativo da pescaria. Vambora. Chegando aqui, galera. Tô chegando já aqui. Vamos fazer o contorno. Boa. Esse contorno aqui é o mais... É o mais simples de todos, né? Que não tem muito fluxo de veículos nele. Os da rodovia, meu amigo. Só por Deus. Tá, chegamos, galera. Viagenzinha simples, como eu falei para vocês. Só deixar esse pessoal aqui. Pessoal, chegamos ao destino final. E é isso. Viagem foi tranquila, bem segura. Apesar que não faz sentido, né, cara? O motorista que a gente contratou, ele tá nessa rota simples também aqui, entendeu? Como que ele bateu esse ônibus, cara? Como que ele bateu? Deixa eu dar um confere aqui na questão de funcionários. Ó, ele já tá com level 16. Vai ficando bom o level dele. Melhorando. Nenhum passageiro foi deixado para trás. 48% do serviço. Eu não entendi classificação. Eu devia ter corrido, mas... Acho que eu saí atrasado, hein, cara? Ah, eu andei com cautela, né, velho? Chuva, né? Não vou dar esse mole, né, família? Está tudo ok? Fechou a porta traseira. Boa. Ligar esse ar aqui para economizar combustível. Né? Deixa só o vento aqui, ó. Só o ventilador para nós aqui. É, WC pode desligar. Ok, só retornar para a garagem, galera. Só fazer o retorno para a garagem. Vambora. Poxa, tiozinho da van. Você devia ir aí, hein, cara? Aí, boa. Valeu, João. Pegou não, pegou não. Vai que passa. Vou ver aqui. Situação. Marota. Bora. Umas ruinhas apertadinhas, cara. A gente tem que andar com bastante cautela aqui. Ah, não entendi mesmo, cara. 48% a gente não bateu. Só andamos com cautela, né? Para não poder bater mesmo. Agora, vamos voltar para a garagem. Vou dar uma olhada ali na questão dos preços dos ônibus. A gente comprar mais um busão aí para nós, galera. Aí a gente contrata mais um funcionário. Tendo mais um ônibus, né? Acho que eu vou colocar esse ônibus. Não. Deixar ele aqui mesmo. Eu ia colocar ele dentro da garagem ali, mas não vou, não. Tá. Desligar aqui o farol. Limpador de para-brisa. E é isso. Chuvinha tá como, velho? Não perdoa. Tá, vamos deixar o ônibus aí. Fizemos a primeira viagem com ele. Tá limpinha ainda. E que essa chuva não vai precisar nem lavar agora. Tá frio. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Veículos usados. E vamos dar um confere, galera. Nossa, tem um de 124 mil ali. Top master, hein, velho? Manlyons C3. Esse aqui é o top line, galera. Nelpan Skyliner. Esse ônibus é top. Top mesmo. É. Caraca, só de 100 mil, velho. Aqui é o outro scaninho aqui, ó. Mas achei esse scaninho muito barulhento. Muito barulhento. Ó, tem um 129 aqui. Qual que é? Cara, o 129 ele é o trucado, galera. É trucado. Já serve para umas viagens mais longas aí, hein. Acho que eu vou nesse scaninho aqui pelo preço dele, galera. Eu vou nele. Eu vou. Ah, eu vou. Vamos recolher aquele ônibus ali. Vou tirar ele da minha mão. E agora tem esse outro disponível em dia 30, tá? Então deixa eu ver aqui. Dia 30. Bora lá. Dia 30. A gente buscar esse busão. Vamos ver onde ele vai estar. Tá longe demais, velho. Você tá doido, senhor? O ônibus tá longe demais, meu amigo. Bom, pelo menos parou a chuva, né? Nossa, agora vamos fazer uma viagem super longa para ir buscar aquele ônibus, galera. Nossa, mas põe longo nisso, né? Põe longo nisso aí, né, cara? Tá doido. Ai, desliguei o carro. Vamos embora. Rapaz, agora eu vou ter que andar com pressão, hein, galera? Caraca, velho. Não tinha como fazer entrega não, moço. Puxa vida, hein? Vou dar horrores agora. Tá dar maluco, cara. Tá muito longe esse ônibus aí, velho. Vamos lá buscar ele, né? Fazer o quê? O balzão estralou agora. É só ligar o farol. A gente ir de boa. Foi mal, já. Eu tô com pressa, tá? Tô com uma pressinha aí. Fica andando que nem tartaruga. Agora eu vou ter que ir lá buscar esse ônibus do outro lado do mundo. Tava com 146 mil, né? Deixa eu ver quantos que a gente tá de dinheiro agora. 146 mil. Eu comprei o ônibus 76. Ainda, cara, os lucros não tão legais ainda, hein? É, galera, mas assim, como a gente vai buscar esse ônibus longe, né? E muitos de vocês sabem que a gente já rodou essa rodovia por algum tempo. E querendo ou não, eu vou ter que fazer viagem nela novamente. Fica longe, sabe? A hora que tiver chegando lá perto, mais ou menos, galera, eu vou voltar. Porque senão vai ficar um vídeo muito longo, muito longo mesmo. E querendo ou não, vai ser um lugar que quando a gente for fazer viagem, vocês já vão ver. O interessante aqui é fazer as viagens com os ônibus, tá? Então assim, como a gente vai de carro buscar esse Scania lá, vou poupar vocês dessa viagem aqui agora, tá ok? Então parte. A hora que tiver chegando lá perto, eu volto com vocês pra gente pegar aquele busão. Pronto, galera, já estou em mais um ponto, na verdade, próximo ao porto, né? Não é onde se loca... Ah, não fez isso não. Ainda bem, deu preferência e eu quero. Eu não recuso, não. Bom, galera, por que eu resolvi cortar essa parte? Porque essa cidade aqui, logo, logo a gente vai ter que vir até ela, tá? Quem já acompanhou a primeira temporada desse game, né? Que foi parada por força maior pra eu ter perdido o save, sabe que eu já tive que vir pra esse lugar. Aqui fica próximo àquela serra, bem... bem complicada de se fazer. Então assim, logo, logo eu vou estar fazendo viagem aqui, tá, galera? Então não fique zangado comigo. É por isso que... Ai... Acabei de ver o posto de gasolina aqui. Esqueci de abastecer os ônibus, cara. Então assim, galera, não se preocupe. Logo, logo vai ter viagem pra cá, tá? Eu vou estar fazendo todas essas viagens. Quando a viagem é muito longa, eu faço só a ida, tá, família? Porque senão o vídeo fica com 40 minutos. E assim, família, tem um... Ó, vamos lá, de 4 mil pessoas que assistem o vídeo, uns 10 no máximo ali que comentam que queriam ver vídeo longo. Mas a maioria não, cara. Então assim, é um desperdício eu fazer vídeo de 40 minutos, sendo que a galera aproveita menos da metade disso, entendeu? Então eu prefiro estar fazendo até 30 minutos no máximo, tá? Deixa eu ver, onde que vai estar nosso ônibus aqui, velho? Ele tá seguindo reto lá na... Então, passamos do local. Aqui mesmo? Acho que é aqui mesmo, galera, ó. Não tem como ter acesso por outro local. Será que você alcança? Abre! Tô vendo a traseira dele lá, meu amigo, ó. Já vi a traseira do nosso busão lá. Olha lá, o bruto. Por aqui dá pra me passar? Não. Agora sim, tem que... Ai, não é trucado não, galera. Ih, caí no bait. Oxi, caí no bait, galera. Rapaz, falou que era trucado, cara. Pelo que eu pesquisei aqui, era trucado, mas não. Ah... É toco mesmo, cara. Caí no bait, hein. É uma versão mais moderna do que aquele que a gente comprou, tá, família? Vai cair no bait, assim mesmo. Caí no bait, legal. Eu comprei, jurando que era trucado, cara. Ah, poxa vida, hein. Longe buscando esse... Buscar esse camarada aí, velho. Aí você me complica desse jeito, hein. Vamos dar partida nele aqui. Cara, caí no bait, legal aqui. Baixou a frente e atrás? Frente atrás. O que é isso aqui? Desativar tal. Vamos ver pro lado de cá. Farol. O que eu posso estar ligando mais aqui? Essas lâmpadas. Beleza? Vamos ver os outros controles que tem aqui. Luz ligada, cortina, vidros, ar-condicionado. Ninguém é de ferro, né? Tá. Vamos ver como que tá o bichinho aqui, galera. É, tá top. Padrão. Padrão Scania, galera. Padrão Scania. Tá, vamos lá. Dá uma voltinha aqui nesse ônibus aqui, né. Pra gente ver como que ele tá. Dá uma voltinha com ele, galera. Tá bacaninha, galera. É, ele é mais silencioso que aquele outro lá, galera. É muito mais silencioso. Você tá doido, rapaz. Esqueci de abastecer os ônibus, cara. Aí lascou, hein. Lascou demais. Tá, você está achando que eu vou deixar meu carro pra trás? Eu vou não, galera. Tá, agora eu vou dar o teleporte pra nossa garagem. Tá, que aí lá a gente já leva o ônibus e o carro junto, tá? Tá. Estamos aqui na garagem. Vamos fazer o seguinte. Vamos guardar esse Scania aí. Tá bonito. Tá bonito. Esse de passagem tá top, né? Vamos lá abastecer esse cara. Deixar ele no grau. Entendeu? Pra gente liberar ele pro motorista. Não vou deixar o motorista rodando o carro velho, não, galera. Ele tem que adquirir experiência? Você tem, né? Vambora. Caraca, o Scania lá tá mais silencioso que esse. Conforme vai pegando as versões mais top. O ônibus vai ficando mais top ainda, cara. Você tá doido? Deixa eu ver aqui a questão de economia. 58 mil, quer dizer? Cara, até a gente levantar grana pra fazer mais... Mais dinheiro pra comprar um ônibus vai demorar um cadinho, tá? Seu freio de mão sem querer. Vou ali abastecer esse busão pra colocar ele na mão do funcionário. E pegar o Scania dele pra arrumar, né, galera? Agora eu tenho que arrumar os dois Scania agora. Eu vou gastar uma grana com isso aí também. Porém aí a gente já vai tá mais um funcionário e mais uma rota, né? Porém eu vou tá com ônibus... Eu sempre quero trabalhar assim. Sempre um ônibus reserva, tá? Porque bateu, precisou de alguma coisa? A gente tem um ônibus disponível pro motorista pegar e viajar, entendeu? Agora só vamos abastecer esse queridinho aqui, ó. Como que tá o combustível aqui, ó. Tanque 1 e... Ah não, esse aqui só tem um tanque 1 mesmo. Tá na reserva, galera. Tá só o cheiro. Nem me liguei nisso, cara. Tô rodando com o ônibus. E olha que eu fiz uma viagem com esse ônibus aqui, hein? Já pensou o combustível acaba, moço? Que vergonha, hein? Que administração é essa, seu Rafael? Bora lá. Vou completar o tanque desse bichinho aqui. Dá até dó, né, galera? Soltar um busão desse aqui. Zero km praticamente, né? Não, zero km aí já é demais, né? Mas o ônibus tá zero de freio, zero de motor, entendeu? E... Cara, tem... O motorista tem que tomar mais cuidado, né, velho? Tem que ficar mais esperto, né? Mas vamos lá. Vamos abastecer esse aqui. Vou soltar na mão dele. Vou tentar contratar um motorista que tem uma experiência igual àquele, tá? 16 ou até mais que isso. Porque quanto maior a experiência do motorista, mais difícil vai ser dele sofrer acidente, tá, galera? Mesmo tendo uma experiência muito alta, ainda corre o risco do motorista sofrer acidente, tá? Boa, vai pra lá. É tranquilo. Tá. Já tá o ônibus. Bora lá. Completa, né, pai? Fazer o quê, né? Tava na reserva o bichinho, meu amigo. Vamos ver quantos que eu vou gastar de combustível aqui. É, galera. Até que eu achei que eu ia... Eu achei que ia pagar mais do que isso, mas tá bom. 423 dólares, 304 litros. Maravilha. E agora tá com o tanque como? Ó. Vamos lá ver. Hum, tá tendo cargalo. Bom, já que o ônibus agora tá com o tanque cheio, vou fazer o quê, né? Vou tirar ele da minha mão. Vamos vir aqui em administração. Meu amigo, tu toma cuidado, jovem. Toma cuidado. Eu vou te soltar esse man na mão, tá? Vai rodar de man agora. Beleza? Toma um pouco de cuidado. Vamos ver como tá a situação do ônibus. Ué, não era esse skin que tava, não. Não era, tá errado. Aí, carregou. Carregou a skin, galera. Express Brasileiro. Tá aí. Vamos ver o que estragou nesse ônibus aqui, galera. Vamos lá, confere. Deixa eu ver. É, peças. Indicadores, né? As setas quebraram, o Wi-Fi quebraram e deu dano na carroceria de 98%, velho. Bateu legal o ônibus. Sem dó e sem piedade, né? Vou ter que arrumar esse aí e tá contratando mais um funcionário, tá, galera? Vou arrumar os ônibus primeiro e aí vou tá contratando mais um funcionário novo e no próximo episódio já vamos soltar esse motorista na pista, beleza? Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha e se inscrevam. Você que já é inscrito nesse canal, ative o sininho das notificações, fechou? Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu e até mais.